Tem que ter recurso, tem que ter previsão orçamentária. Será que teve ano passado para ter esse ano? A população não entende. Ah, a população quer que resolva agora. Contudo, existe uma legislação que impede isso. Eu tenho que prever isso no orçamento do ano anterior e eu vou poder usar agora. Talvez isso, se houver um movimento interessante da população de Goiânia, da região, o pessoal coloque essa situação para o governador agora, para no ano que vem isso ser efetivado, porque ele precisa colocar isso na legislação agora. É inviável? Não. É totalmente viável e necessário. Agora, demanda o planejamento. Não pode ser feito de todo jeito, não. E isso foi colocado lá. Lá, pela população, tinham vários prefeitos, vereadores, promotor, juiz, delegado, oficial. Tem todo tipo de jeito lá. Isso foi colocado lá e o secretário foi bem claro. Existe projeto? Existe. Agora, tem que ter previsão orçamentária e tem que ter dinheiro para isso. O governador, ele tem que decidir muitas coisas. Eu coloco ele na educação, na saúde, na segurança. Quanto é que vai isso? O cobertor é curto. Às vezes você cobra a cabeça e descobre o pé. É uma decisão basicamente de política para decidir. É necessário, mas tem que decidir. Muito bem. Às 9 horas e 30 minutos, o programa Noticidade, nós estamos em entrevista com o delegado Jean Rockefeller, delegado titular aqui de Goiânia. E nós vamos a um rápido, um breve intervalo comercial e voltamos já. Lembrando que você pode participar através do 36260059 ou também através da página do Facebook do Glauco Bezerra e do Júnior. E você também nos ouve através do www.fmnovagerusalém.blogspot.com e também através do blog do Anderson Pereira, que está transmitindo a nossa programação. São 9h31, Paulo, agora vamos mandar aquela faturadinha, né Paulo? É bom faturar. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.